E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio aqui, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E dessa vez galera, um vídeo muito louco mano, sério eu achei um mapa né, que foi criado aí pelo Cosmic alguma coisa E esse mapa simplesmente vai te levar pra uma dimensão muito louca cara, que não, na verdade não é muito louca né A dimensão do céu, bom vou deixar o download desse mapa na descrição do vídeo aí velho, é uma dimensão né, muito da hora que é do céu né Obviamente a dimensão do céu lá, vocês sabem o que é céu né E é utilizado né, ele foi feito aí pras versões mais recentes do MCP né, que é 1.0.5 pra cima beleza No caso tem, vocês podem ver aqui que já tem os command block né, e ok gente Bom aqui tem umas placas de welcome e tal, custom portal, tal, 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 clique no botão pra começar Tá, beleza, a gente clica nesse botão aqui, a gente já vai pro modo de sobrevivência, vocês podem ver aí né, porque a regra do jogo é isso Tem que jogar no modo de sobrevivência, não joga no criativo, pelo amor de Deus Tá, e vocês podem perceber que aqui tem um portalzinho simples de esmeralda né, com algumas coisas aqui atrás tá ligado Alguns, negócios bem da hora, e aqui tem uma água né, uma coisa bem simples né, então quando a gente entra aqui Olha só que a gente, a gente meio que tem uma náusea tá ligado, olha isso velho E aí vocês podem perceber galera, que olha só, aparecem as mensagens lá, eu comento sky dimensão, dimensão do céu, tal, 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 tal Nossa, que merda que eu tô falando E bom cara, vocês podem perceber também que aqui ó, tem essas árvores né, nossa isso ia se dar muito bem hein cara Pensa aí, se for pra uma dimensão, que as árvores seriam de diamante É uma coisa bem estranha, mas é isso aí, as árvores de diamante E também de ouro obviamente né, então vocês vão ficar muito ricos nessa dimensão E é um mapa bem simples, mas é um mapa interessante né cara, e vocês podem perceber que a gente tá no céu, beleza Vocês tão vendo lá que tá a nuvem, tá muito alto E o que que acontece se a gente se jogar daqui, vamos se jogar daqui, vamos ver no que que vai acontecer galera Olha isso aí tá Aí, simplesmente eu morri né, é isso que você esperava que ia acontecer Só que na verdade a gente nasce né, e simplesmente acabou né, e a gente pode voltar lá quantas vezes quiser É uma coisa bem bacana velho, muito da hora E agora outra coisa interessante também, pra quem tiver interessado em tá fazendo um mapa desse aqui É só vocês quebrarem esse bloco aqui atrás do negócio né E aí vocês vão ver todo o comando aqui, todos os sistemas certinho aqui que tem dos comand bloco Que vocês podem tá vendo aí ó, vocês tão vendo que já tem aqui ó, bloco de esmeralda, bloco de diamante e tal Esse negócio é bem complicado só pra quem realmente entende né Que isso aí já não fica um caso pra mim né, que eu não entendo muito desse negócio Mas então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, deixa o seu like, se inscreve no canal, talvez se vocês não forem inscritos Pra você receber mais vídeos aí, ativa o sininho e continue assistindo os próximos vídeos que eu irei postar aqui no canal, beleza E lembrando que hoje vai ter mais um vídeo, então fica ligado todo mundo aí no canal Que qualquer momento pode sair outro vídeo épico como esse, beleza Então é isso, eu vou me despedindo, me segue no Twitter, eu quase sempre não divulgo meu Twitter aqui nos vídeos Mas então é isso aí, me segue no Twitter, o link tá na descrição e tchau